Mesmo diante do tema tratar de um aspecto, digamos assim, de um momento aqui no Congresso, que é a parte econômica, verificou-se ali, a partir de algumas exposições que eu acabei apresentando, a necessidade e a importância de discutir uma série de elementos que estão aí colocados nesse campo e que vão ser de extrema relevância para se pensar logo para frente, para se pensar o que o próximo governante vai ter como desafio aí no âmbito da questão do setor público. Obrigado, senhor. As contas públicas, elas só vão poder aumentar no máximo a inflação do ano anterior. E esse é os 4%. O Rogério falou, crescimento vegetativo da folha, crescimento vegetativo em termos das contas públicas. Então, o limite para você ter avanços sociais vai ser muito pequeno, vai ser diminuto. O Estado vai diminuir ainda mais do ponto de vista orçamentário. Então, por isso que em momentos como esse, essas reflexões acabam sendo importantes, que a partir dos próprios números, das próprias informações que são colocadas, coloca-se um desafio e cada vez maior para os servidores públicos que, conforme a Silvani, Silvani, ela comentou que eu não poderia também deixar de comentar essa fala dela. Eu, da mesma forma que o professor Molina, eu também sou professor e eu acabo lidando com muitos jovens e essa questão do analfabetismo político, mesmo em universidade, ela se faz presente o tempo todo. Nós sabemos que o país está dividido politicamente, principalmente a partir do golpe ocorrido em relação ao governo da Dino. Mas a gente, infelizmente, verifica que o nível educacional não tem permitido um nível de conscientização política também das pessoas, a ponto de que elas possam ter opiniões formadas a respeito de determinados assuntos e que não sejam tão somente influenciadas pela mídia. A mídia que acaba fazendo esse papel, infelizmente, de formador da opinião das pessoas, principalmente desse público mais jovem. E aí a gente vê o crescimento de jovens que pensam que a salvação do país passa por um rompimento democrático, porque tem candidatos que apresentam propostas que são afrontas à liberdade, afrontas à questão da democracia e esse movimento tem crescido em relação aos jovens. O que é perigoso. O movimento sindical também está sentindo falta, carência, a gente tem percebido isso não só em atividades do setor público, mas também do setor privado, do público jovem participando mais dos debates, do público jovem vindo, dando a sua opinião, no sentido de que pensemos junto o futuro, para a frente. O Clemente falou muito bem dos 5, 10, 15 anos, mas está presente acho que para todas as instituições, mais para o setor público e também para os sindicatos que devem se repensar à luz da reforma trabalhista que veio cortar pontos estratégicos, inclusive do seu ponto de vista da ação sindical. A parte do financiamento e que requer compensar o tempo todo fazer algumas reflexões necessárias do seu ponto de vista também da realidade sindical e acho que esse é o momento também de fazê-lo. E por fim, já finalizando o meu tempo, eu vejo com muita alegria algumas das falas aqui que foram apresentadas, por exemplo, pelo companheiro Itero Serna, que apresentou, elogiou o trabalho desenvolvido pela CONCEF em relação a tudo, da negociação envolvendo a empresa e fico feliz que as argumentações técnicas que foram também destacadas pelo CONCEF, a gente tem feito parte desse momento de ajudar nessas reflexões e eu vejo isso muito positivamente, de que o DIESE ao longo desse período também vem podendo crescer na luta junto com a policial. E eu quero agradecer novamente a organização do evento pela excelente atividade e livre do debate e por nos convidar para fazer parte desse momento. Obrigado.